Música Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossas aulas de matemática dessa semana. Aula 1 e 2, a primeira videoaula dessa semana. Para iniciar a nossa aula, nós não podemos esquecer que o nosso componente curricular é matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês, alunos do sexto ano do Ensino Fundamental. Nessa aula de hoje, a gente vai falar de divisões com números naturais, revisando o que foi estudado na semana passada. É importante que vocês estejam com o seu material de dados, lápis, borracha, caneta, livro de dados, caderno, para que nós possamos estudar juntos. Então, pessoal, para iniciar, nós vamos para a página 56. A atividade da página 56, nós vamos solucionar. Na página 56, a gente vai começar pela questão 5. Mara bolou um desafio para os colegas de classe. Resolva o desafio você também. Mara bolou um desafio para os seus colegas de classe. Vamos resolver esse desafio também. Qual é o desafio? O desafio é o seguinte. Ela estava pensando junto com os seus colegas, e aí ela bolou o seguinte. Em cada uma das quatro fichas está escrito o mesmo número. Ela estava escrevendo fichas, e aí ela foi dando as informações. Ela disse que em cada uma das quatro, já tinha escrito quatro fichas, está escrito o mesmo número. Aí, ela informou o seguinte. Se a soma dos números escritos nas fichas é 1.352, qual é o número escrito em cada ficha? Ela está dizendo que escreveu quatro fichas com números iguais em cada uma. E as quatro fichas somam 1.352. Então, ela quer saber qual número está escrito em cada ficha. Vamos resolver? Então, iniciar a resolução é pensar e lembrar que isso a gente resolve usando uma divisão. Divisão com números naturais. 1.352, a soma de todos os números escritos nas fichas, dividido pela quantidade de fichas escritas. Quatro. Usando o algoritmo da divisão, faremos 1 não pode ser dividido por 4. Peguei 13. 13 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4 é 12. Para chegar a 3, 1. Baixo 5. 15 dividido por 4 dá 3 também. 3 vezes 4 é 12. Para chegar a 15, 3. Baixo 2. 32 dividido por 4 dá 8. 4 vezes 8 é 32. Para 32, 0. Ou seja, é uma divisão exata. Estamos dizendo que em cada ficha está escrito 338. Aí, nós podemos resolver ou responder para ela. O número escrito em cada ficha é 338. Ela escreveu 4 vezes de 338 em 4 fichas diferentes. Então, questão 6. Um elevador pode carregar no máximo 560 kg na fila para entrar nesse elevador a um grupo de pessoas que pesam juntas 6.160 kg. Quantas viagens, no mínimo, esse elevador deve fazer para transportar com segurança todas essas pessoas? Nós vamos imaginar um elevador que suporta no máximo 560 kg, mas precisa transportar uma quantidade de pessoas que pesam juntos 6.160. De quantas vezes ele vai transportar essas pessoas? Uma divisão. Nós vamos dividir 6.160, a quantidade de peso das pessoas que precisam ser transportadas, pela quantidade que o elevador suporta. Então, 616 é o maior número que podemos dividir por 560. Dá 1. Uma vez de 560 ao próximo, para chegar a 616, 56. Vamos baixar o 0. 560 dividido por 561. Uma vez de 560, o próprio 560, para chegar a ele 0. Divisão exata. Serão necessárias 11 viagens de 560 kg em cada viagem, para transportar 6.160 kg. Então, podemos responder. Serão necessárias 11 viagens. Depois, pessoal, nós vamos para a questão 7. Glaucia fez contas na loja Comprar Feliz e gastou R$ 476. O nome da loja é Comprar Feliz e ela gastou R$ 476. Aí, a informação da Comprar Feliz. A cada R$ 50,00 gastos, recebo um cupom para grande sorteio. Ou seja, quando você gastar R$ 50,00, você recebe um cupom para o grande sorteio. Ela gastou R$ 476. Qual é a pergunta em relação a isso? Quantos cupons Glaucia ganhou? E quantos reais ela precisa gastar para receber um novo cupom? Então, vamos primeiro achar quantos cupons ela ganhou. Como? Dividindo R$ 476,00, a quantidade que ela gastou, pela quantidade necessária mínima para obter um cupom. R$ 50,00. Então, R$ 47,00 não pode ser dividido por R$ 50,00. Vou pegar o próprio R$ 476,00. Dividido por R$ 50,00. Dá 9. 9 vezes de R$ 50,00. R$ 450,00. Para chegar a R$ 476,00, R$ 26,00. Então, estamos dizendo que ela ganhou 9 cupons, mas tem R$ 26,00 ainda, que precisa completar R$ 50,00 para ganhar mais um cupom. Se é a cada R$ 50,00 gasto que ela ganha um cupom, ela já ganhou 9 cupons e gastou R$ 26,00 a mais que os 9,00, ela vai precisar de quanto? Ela vai precisar gastar R$ 24,00. Porque R$ 24,00 mais R$ 26,00 é R$ 50,00, para ganhar mais um cupom e totalizar 10 cupons. Página 56, nós vamos para a questão 5. Em uma divisão exata, o dividendo é R$ 120,00. E o divisor é R$ 20,00. Se o divisor for dividido por 4, por qual número natural se deve dividir o dividendo para que o quociente da divisão seja o mesmo da divisão anterior e a divisão continue exata? Olha, a gente vai pegar R$ 120,00 e dividir por 20. Vamos encontrar o quociente. É uma divisão exata. Logo, nós vamos fazer algumas divisões. Então, nós vamos fazer o seguinte, R$ 120,00, dividido por 20, a gente encontra 6. 6 vezes 20 dá R$ 120,00, para R$ 120,00, nada. Então, nós temos o dividendo, R$ 120,00, o divisor 20 e o quociente 6. Ele está dizendo o seguinte, se porventura ele dividir o divisor por 4, por qual número ele vai precisar dividir o dividendo para manter 6 como quociente e a divisão manter 0 como resto? Então, é assim, se nós dividirmos 20 por 4, a gente vai obter 5. Se a gente dividir 120 por 4, a gente vai obter 30. Então, por exemplo, eu tenho aqui 5, que é o resultado da divisão do divisor por 4. 20 dividido por 4 dá 5. Também dividir 120 por 4, eu encontrei 30. 30 dividido por 5, eu encontro 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Preste atenção. Vamos frisar bem essa questão. O dividendo 120. Quanto dividido por 20, que é o divisor, teve quociente 6 e resto 0. Aí eu peguei o divisor 20 e dividi por 4. Obtive agora o divisor 5. Eu precisava manter o quociente e manter o resto. Eu tive que dividir o dividendo 120 por 4 também. Quando eu dividi por 4, eu encontrei 30. Logo, 30 dividido por 5 é 6. Aí eu posso dizer que o dividendo deve ser dividido por 4 para manter o quociente e o resto 0, a divisão exata. Pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Resolvemos questões envolvendo divisão. Foi uma revisão do que já foi visto na aula anterior, na semana anterior. Um forte abraço e até o próximo encontro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí